Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar do programa Difusão Digital da BM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou Vânia Lúcia de Limandrade, sou conselheira da BM. Hoje, dentro do programa, dentro do tema Tecnologia e Inovação, teremos o webinar Fomento Embrapi BNDES, Oportunidades em Economia Circular e Materiais Avançados. Será apresentado como funciona o modelo de fomento da Embrapi I e como as empresas podem se beneficiar dos recursos não reembolsáveis e sem edital disponíveis para os projetos de inovação com unidades Embrapi I, novidades sobre a parceria com BNDES, entre outros pontos. No decorrer das apresentações, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat, que ao final serão respondidas pelos palestrantes. Solicitamos a todos que respondam as perguntas de satisfação, que será enviada pelo webinar, após o webinar, para que possamos aperfeiçoar nossos produtos e serviços. Esse webinar ficará disponível no canal ABM TV no YouTube e faça sua inscrição no canal e tenha acesso a um vasto conteúdo de palestras técnicas. Antes de apresentar nossos palestrantes, eu gostaria de agradecer muito ao atendimento que eles fizeram ao convite da ABM para hoje estarem dividindo os seus aprendizados e o seu conhecimento sobre o tema. Nós tivemos um problema técnico com alguns palestrantes, que seriam, para a lei de Murphy, os primeiros. Então, nós vamos fazer uma inversão das apresentações. Então, não precisem de ficar preocupados, um profissional da TI e da ABM está em contato com os palestrantes, que daqui a pouco eles estarão conosco. Mas para a gente não atrasar, né, tendo em vista que vocês já se prepararam para esse tempo no webinar. Eu vou, então, convidar as profissionais da Vale que vão falar sobre os projetos que a Vale tem feito sobre economia circular nesse programa da Embrapi. As profissionais são a Cristina Acimacopoulos e a Jéssica Devec Castro. A Cristina é especialista em parcerias de PDI da Vale e a Jéssica é gestora do setor de gestão e controle de meio ambiente das unidades operacionais de metais básicos da Vale. Então, Jéssica e Cristina, por favor, vocês comecem, então, o nosso webinar e daqui a pouco o Renato, o Zé Menezes e o Márcio estarão conosco. Então, vocês falam sobre esses projetos da Vale e daqui a pouco nós estaremos conversando com os profissionais da própria Embrapi e do BNDES, tá ok? Então, tá. Está com vocês a palavra. Perfeito. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Responsabilidade aqui começar o evento da Embrapi, sem a Embrapi, para falar do modelo Embrapi. Mas, enfim, vamos lá. Bom, como a Vânia trouxe, eu sou aqui pela Vale, né? Estou na área que cuida das parcerias da Vale com universidades, centros de pesquisa, órgãos de fomento e outras empresas, parcerias voltadas sempre para a PDI, não prestação de serviços, e sim projetos colaborativos com base na lei de inovação. E, dentro desse contexto, os projetos Embrapi, então, acabam entrando nessa nossa linha aqui de atividades. Atualmente, na Vale, nós temos uma vice-presidência de inovação, ela é recente, né? Nós estamos estruturados também com essa vice-presidência em áreas que tratam dos temas do futuro da empresa, nós temos temas estratégicos que são tratados e as parcerias são tratadas de acordo com a natureza de cada um dos temas, então, não estamos falando somente, né, em parcerias com academia e órgãos de fomento, mas também parcerias com startups, atividades com o ecossistema, promoção do ecossistema nas localidades em que a Vale atua, é a formação de recursos humanos e uma área muito, muito forte em P&D também, que é separada por líderes de inovação, conforme os temas, e sempre a gente procura atender aos grandes pilares do P&D para que, de fato, a participação da Vale promova o avanço do conhecimento nessas instituições. Então, as nossas parcerias de P&D com ICTs, elas prezam pela formação de recursos humanos por bolsistas, pela criação de infraestrutura, laboratórios compartilhados e, atualmente, também estamos entrando com arranjos colaborativos com startups como forma de acelerar, né, a tecnologia e também trabalhar com TRLs mais altos, né. E no contexto Embrap, até foi uma surpresa, recentemente, eu soube pelo Zé Menezes que vai entrar aqui com a gente, a Vale, é a empresa que mais tem projetos Embrap. Nós começamos, eu acho que com alguns pilotos, em 2015, lá atrás, e desde então, é claro, ser projeto piloto e ser pioneiro sempre tem, né, os seus percalços, mas assim, desde então é um modelo que para a gente ficou muito claro que ele seria mais flexível de lidar. Então, atualmente, nós temos cerca de 24 projetos com a Embrap assinados e caminhando e temos mais três em negociação. O porquê disso, né? Claro, quando a gente fala em parceria com órgão de fomento, a primeira coisa que vem aqui para a gente é a alavancagem de recursos, né? Todo mundo pensa em alavancagem de recursos, né? Não tem quem não pense. Nós precisamos pensar dentro da empresa, nós precisamos legitimar as nossas atividades de PDI dentro da empresa e, para isso, a alavancagem de recursos é sempre um benefício. Mas existe um outro aspecto dentro do contexto da Embrap que eu acho muito favorável e que é algo que eu tento explorar internamente, né, com os líderes dos temas de inovação e também com as próprias unidades credenciadas na Embrap, que é a de mapear novos grupos de pesquisa, né? Nós somos muito acostumados a ficar sempre com os mesmos grupos de pesquisa. Isso é histórico, é natural, cada um de nós aqui fez, alguns fizeram mestrado e doutorado, naturalmente você chama o seu próprio orientador, chama a instituição científica mais próxima e a gente acaba criando aí relações que acabam ficando muito localizada, sem de fato promover o intercâmbio de informações e criar redes. Então, a Embrap, desde o início, eu sou uma grande fã de redes, né? A Embrap, ela traz essa possibilidade de projetos colaborativos entre uma empresa e várias ICTs, entre várias empresas e uma ICT, entre pequenas e grandes empresas, esse modelo a gente ainda não usou, mas já adiante se o Zé já estiver ouvindo que a gente quer usar esse também aqui da Vale. Então, o importante dentro disso é olhar para dentro da empresa e ver qual é o melhor tipo de arranjo que funciona para determinado tema e determinado problema. Nem todo fomento funciona para todo tema. Quando a gente pega um recurso de fomento, a gente tem sempre que lembrar que esse recurso é o recurso, em última instância, nosso, do contribuinte, né? Então, nós estamos falando normalmente de dinheiro público com as suas regras, né? E com a sua forma de voltar para a sociedade. Então, nós sempre buscamos estudar o recurso de fomento também sob essa ótica, né? Que nada seja frustrado lá na frente. Então, estudar direitinho as regras de propriedade intelectual, de publicações, de necessidade de tornar as informações públicas e dá para trabalhar muito bem dentro desse contexto, tá? É se debruçar sobre o funcionamento, né? Dessas regras de fomento e começar a bater tema de projeto, projeto, sensibilidade do projeto com essas frentes de fomento. Com a Embrap, nós tivemos uma experiência que, para mim, foi totalmente nova, já tem alguns anos aqui na Vale, e foi a primeira vez que a gente conseguiu um projeto com o IPT, que a gente juntou o fornecedor da Vale, o IPT e a própria Vale, porque não tem problema em falar, né? O objeto do projeto, nós temos um problema muito grande com corrosão em equipamentos e a gente precisava falar sobre uma tinta, né? Que, de alguma forma, previnisse essa corrosão e tirasse, em primeiro lugar, colegas, né? De áreas de risco de pintura, porque são equipamentos muito altos, equipamentos difíceis de se chegar para pintar, e também tem toda a questão do custo, né? Envolvido com isso, com essa corrosão dos equipamentos. Quando a gente sentou para conversar com o IPT, a gente, o IPT tem toda a competência em corrosão, em nanotecnologia para isso, mas chegou um ponto que a gente falou, tá bom, e quem vai produzir para a gente até testar aquilo que a gente está desenvolvendo? Foi quando nós tivemos a possibilidade, então, de, com a área de suprimentos, a Vale fala, quem é o nosso maior fornecedor de tinta? Chamamos o fornecedor para a mesa e foi muito interessante, porque não necessariamente o fornecedor precisa colocar uma grande soma em dinheiro. A contrapartida dele foi produzir a tinta que o IPT vinha desenvolvendo junto com os nossos técnicos da Vale, tá? É uma cooperação intelectual também, a Vale também atua intelectualmente, o fornecedor também. Então, ele produz a tinta e a gente aplica na operação e a gente já tem, inclusive, uma patente sobre esse projeto. Então, o que eu gosto muito do modelo Embrap é isso. Primeiro, a gente não precisa esperar por um edital para dizer quais são as regras, né? Eles têm um cardápio de opções Embrap, obviamente, de novo, recursos públicos. Temos um manual de regras, mas eles trazem a possibilidade da gente trabalhar a colaboração na sua forma mais profunda, de troca de fato de informações e gerar valor em toda a cadeia da mineração, tá? Não ter edital. Quais são os benefícios, né? O que acontece em alguns editais? A gente fica amarrado no prazo, então uma coisa que é muito importante lembrar é o ciclo orçamentário das empresas. Qual que é o sonho de consumo de qualquer área de inovação da empresa? Ter um dinheiro lá que é fixo naquele ano e usar nos projetos que ela entendeu estratégicos, mas a gente sabe que não é assim que funciona. E esse orçamento, ele é defendido todos os anos, para cada projeto, para cada tema estratégico, né? Então, se um edital sai numa fase que eu já pedi o orçamento para o ano seguinte, né? Ou para aquele ano que o edital está em curso, eu não consigo participar do edital porque eu não tenho aquele orçamento, né? Então, quando a gente fica amarrado a prazos, né? Com os editais, quando não é uma forma de parceria fluxo contínuo, a gente acaba ficando preso nessa questão de timing orçamentário. Um outro ponto, a maior parte dos editais, eles vêm uma lista de documentos com modelo padrão, princípio da transparência, da isonomia, do tratamento de todo mundo. Ah, até um complemento. A Jéssica é que é a grande estrela técnica aqui do evento sobre economia circular, tá gente? Eu sou advogada. Eu cuido da parte das parcerias, muito embora eu não faça parte do jurídico corporativo da Vale, eu cuido da parte do P&D. A gente cuida de... os editais públicos, eles têm, né? Como finalidade o princípio da transparência e para tanto eles trazem documentos que devem ser assinados naquele formato, tanto por ocasião da submissão de uma proposta, quanto da aprovação da proposta. O que acontece é que uma minuta padrão, né? Ou de um termo de autógrafo, ou de um acordo de parceria, muitas vezes ela não cabe conforme as regras de determinadas empresas, né? Então, a gente acaba, às vezes, deixando de entrar, de submeter uma proposta a um edital, porque a gente sabe que lá na frente a gente não vai conseguir assinar aquele documento, né? Porque a regra de compliance não bate, porque a questão do foro competente, enfim, é uma série de... são questões que acabam impactando quando você tem uma forma de financiamento muito amarrado, tá? Então, o que eu vejo da Embraf, assim, né? Para nós, ela traz a possibilidade da rede colaborativa, isso para a gente aqui é muito importante. Hoje em dia não se fala mais em P&D sem se falar em rede. O mundo, ele está multidisciplinar, multidisciplinar, multicêntrico, global, enfim, ninguém mais hoje tem um conhecimento isolado. Você tem instituições com uma grande infraestrutura de pesquisa, muitas vezes, com uma parte do tempo ociosa. Então, quando você cria uma rede, além de promover o intercâmbio de informações, o devido avanço do conhecimento, você também dá uso para aqueles equipamentos, né? E a questão também de você não estar tão amarrado às questões de uma chamada pública, né? E poder ter flexibilidade nos modelos de contratação. E nesse sentido, o que tem sido para a gente uma experiência muito positiva é a relação com as unidades credenciadas, né? A Embraf em si, ela faz um trabalho muito próximo com as credenciadas, nós já presenciamos isso, eu já comentei isso com eles, que eu acho isso muito positivo, é de tirar dúvidas, de preparar a unidade credenciada. Então, para quem não sabe, é uma unidade, ela concorre na Embraf para ser uma unidade credenciada, a partir desse momento ela assina em nome da Embraf com recursos Embraf. Então, a relação da Vale, por exemplo, é com a UFMG, né? Um caso, né? Que a gente tem para as áreas de ciência da computação, ela é uma ICT credenciada para ciências da computação. As ICT são, as entidades são credenciadas conforme as suas competências, conforme as suas excelências dentro da instituição. Então, nossa relação é direta com a ICT, com a unidade credenciada da ICT. E essa relação tem sido muito tranquila, né? Normalmente a gente consegue conversar sobre os modelos contratuais de uma forma muito fluida, até porque eles também não têm tantas amarras com a Embraf. O acordo da Embraf com a própria credenciada, ele é mais flexível. O manual da Embraf deve ser seguido sempre, né? Mas nada impede aqui, por nós, aqui pela Vale, por exemplo, e outras empresas devem passar por isso. Um acordo de P&D, ele precisa de prestação de contas parciais, não só uma prestação de contas final. Então, no nosso caso, a gente usa o modelo IMPRAP e fala, e uma cópia também na prestação de contas parcial que eles mandam para a Embraf deve vir para a empresa, né? E com uma coluna específica dos gastos feitos com o recurso da empresa, naquelas rubricas que a gente listou. E aí começam, né? Até algumas dicas nesse momento da contratação. Então, a primeira delas é, é muito comum a gente mandar um acordo para uma ICT, e eu não sei se temos muitas ICTs aqui participando hoje, mas pode ser importante, e o pesquisador tomar a dianteira de começar a querer mudar o modelo contratual. Né? A gente fala, pesquisador, olha só, manda para o seu núcleo de inovação tecnológica, manda para a sua unidade credenciada IMPRAP, sua unidade IMPRAP interna, porque esse é um modelo que realmente a gente pratica. Eles falam, não, mas a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado não vão aceitar esse modelo. A gente fala, fica tranquilo, porque vai. Eles é que analisaram a parceria de vocês com a própria IMPRAP. Então, eu acho que um ponto muito importante nas unidades credenciadas é fazer todo esse treinamento com o próprio pesquisador, tá? Muitas vezes ele se embanama demais nessa negociação, e é natural, tem a ansiedade de querer fazer, ele já passou por situações anteriores em outras modalidades que não são tão flexíveis, e ele acaba ficando com esse receio, né, de travar o projeto e já quer resolver. Esse é um ponto importante. O outro ponto é, os modelos IMPRAP, eles trazem um orçamento muito fechado. Para a empresa, é importante eu saber quanto desse recurso será em material permanente, em material de consumo e coisas assim. Por quê? A prestação de contas, ela tem que ser um reflexo disso. Estamos falando de P&D, não de uma prestação de serviços fechados, né? A fundação de apoio interveniente, de uma unidade credenciada, tem que ser muito bem preparada, porque é uma forma diferente de negociação, de contratação, de prestação de plantas, e tem também a questão da abertura das taxas. Então, a gente já teve algumas vezes, algumas discussões mais acaloradas com algumas instituições, pedindo, olha, eu preciso que vocês abram, né, o orçamento. Eu não, não, mas o modelo IMPRAP diz que o orçamento é fechado, Paulo, veja bem, o modelo IMPRAP, ele é flexível. Esse é um ponto que pode ser negociado entre os parceiros. Então, são pontos que, na realidade, a universidade, ela só trazia aquilo que, pelos modelos tradicionais, ela achava que era, porque tá lá no manual, mas a gente vai nas entrelinhas do manual, faz uma consulta para a IMPRAP sede, liga para o Zé Menezes, que daqui a pouco vai entrar, já tô passando trabalho para ele, para tirar a dúvida. Aproveitem essa possibilidade flexível que a gente tem hoje de criar redes de pesquisa. Então, vou passar aqui a palavra para a Jéssica agora, que tem um projeto nosso muito, é, que está muito aderente ao tema, né, hoje, da apresentação, e que, nossa, ela lidera aí com maestria. Tenho muito orgulho desse projeto e de trabalhar com a Jéssica nisso. Espero que eu tenha tirado aí, fiquem à vontade para fazer perguntas. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Jéssica Castro, eu sou engenheira química, sou engenheira da Vale, na área de temas ambientais, e eu recebi essa missão em 2020, aí, para a gente iniciar esse contrato, né, que é um acordo de parceria da Vale com a USP, com a Exalc, envolvendo a Embrapi, e a Cristina me salvou, né, nesse início aí, foi quando tudo ainda era um sonho, uma vontade de colocar em prática muita coisa, né, nós temos aqui dentro dos nossos processos, essa parte de geração, né, de rejeitos e escórias. Então, nós somos unidades que geram muito mais rejeitos e escórias do que produto, propriamente dito, o volume é muito maior. Então, é, e aí surgiu essa oportunidade de a gente fazer um termo de parceria, que eu confesso que, no início, eu falei assim, cara, vai ser difícil, né, vai ser difícil gerir isso, até porque, né, as experiências aí que a gente tinha eram mais burocráticas e mais difíceis, e não eram igual ao contrato de prestação de serviço, né, que ele é muito mais objetivo. Mas, assim, está sendo maravilhoso esse método, né, de construção. Eu estive junto com a Cristina e com os professores coordenadores aí da USP, e todo o momento, todo o desenvolvimento desse termo de parceria foi muito fácil colocar as nossas ideias no papel e conciliar, né, a Cristina vinha como a nossa mediadora, assim, não, isso daqui não pode, isso está contra as regras, isso pode, né, vamos fazer assim. Então, foi um ajuste, né, deu um casamento muito certo. E eu vou projetar para vocês como é esse termo de parceria, quais os objetivos dele. Eu só preciso que alguém se analise, por favor, a hora que estiverem vendo a minha tela. Tá ok? Ok. Então, ótimo. Então, a gente chama aqui na Vale Internamente com um P&D, Estudo de Rejeitos e Escórias. Então, o que acontece? Aqui no sudeste do estado do Pará, nós temos três unidades operacionais. Uma unidade de cobre, o Salubo, que fica dentro da Floresta Nacional de Itaperapé-Quiri. Uma unidade no Sossego, que também beneficia e vende concentrado de cobre, que fica no município de Canaã dos Carajás. Ah, essa unidade do Salubo pertence ao município de Marabá, a do Sossego, em Canaã dos Carajás. E mais ao sul, a mina de Alçapuma, o processo hidrometalúrgico de beneficiamento de ferro-níquel, que fica no município de Orilândia do Norte. Então, o que nós fizemos? Nós, como unidade de metais básicos da Vale, temos essa característica de geração de rejeitos e escórias desses três empreendimentos, juntamos num objetivo comum. E o nosso principal objetivo, que é o escopo desse termo de parceria, é o desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel. Então, dentro dessa etapa, nós criamos, como a Cris comentou, nós temos as etapas de prestação de contas, né? Então, nós criamos as macroentregas para que a gente pudesse terminar uma etapa, continuar a outra e fazer essas prestações para ficar de forma clara. Então, a gente chama nos contratos de prestação de serviços, são os entregáveis, né? Então, temos os marcos de desenvolvimento, os avanços, as entregas. Eu faço com a USP, eles me enviam os relatórios, eu avalio tecnicamente, dou ok, concluímos esse marco, fazemos o pagamento e seguimos para a próxima etapa. Então, só para eu explicar as etapas desse projeto, que ele iniciou, né? Já na etapa de caracterização física, química, comportamentos térmicos, reatividade de todos esses rejeitos e escórias. Então, nós temos o rejeito gerado na unidade do Salobo, o rejeito gerado na unidade do Sossego e as escórias de onça-puma. Na imagem à direita aqui da minha tela, vocês podem ver, aqui temos o rejeito, né? Na parte superior é o rejeito do processo de cobre. E mais embaixo, que é o processo pirometalúrgico, que é o processo do níquel. Então, essa imagem é do pátio de escória do forno de onça-puma. Então, na primeira etapa foram feitas todas as caracterizações. Essas análises, algumas a gente já tinha. Nós já tínhamos algumas parcerias com o CDM, que é o nosso centro de desenvolvimento da Vale. Mas a gente fez de novo, né? E o CDM é um parceiro nosso aqui, que está sempre nas reuniões com a USP, na parte do desenvolvimento técnico. E para poder fazer uma boa análise, ter as conclusões, para verificar essas conclusões, são possíveis a gente avançar em algumas ideias pré-existentes que já tínhamos. Então, fizemos essa primeira etapa. Ainda está terminando. A gente não terminou completamente todas as análises. Esperamos terminar agora até o mês de setembro. A segunda etapa são os estudos geoeconômicos relativos a localidades geradoras. Por quê? Nós estamos no sudeste do Pará. No sudeste do Pará, nós somos uma área com difícil acesso terrestre, uma área logística também é difícil para nós. Então, a maioria dos nossos projetos tem o barramento na parte logística. Então, a gente precisava fazer esse estudo para ver aqui na localidade o que a gente podia gerar de produto e aonde a gente poderia utilizar na região. Então, tinha esses dois objetivos, esses impasses, né? de utilização aqui na região. A etapa três, que é o desenvolvimento de aplicações, propriamente dito. Aqui a gente vai para a prática, né? Depois de todas as análises, todas as linhas ali... Não, isso aqui serve, estoquei, isso não deu certo, vamos mudar a linha. Então, depois de todas as etapas, aplicações práticas para a gente ver os resultados na prática. E depois, avaliação de necessidade, potencial de intervenções no processo. Também existe essa linha de saber, assim, a gente pode fazer alguma alteração no processo que vai melhorar a qualidade desses rejeitos e escórias e para trazer um melhor resultado? Também tem essa linha de discussão posterior aí, né? As aplicações, os resultados que a gente tiver. E a etapa cinco é a modelagem de negócio. Então, assim, é um projeto que... É um projeto de pesquisa que não vai parar simplesmente nos resultados de pesquisa. Eles vão entrar para a modelagem de negócio para a gente fazer todo esse estudo logístico, todo esse potencial de exploração, aonde a gente vai aplicar, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, para quando. Então, tem todo esse fechamento aí. Então, ficou um projeto com início, meio e fim. Todo mundo da Vale que leu esse termo de parceria gostou do método, né? Que a Cristina desenvolveu. Com início, meio e fim, ele ficou claro, ficou objetivo, ficou fácil de entender, saber aonde a gente está, para onde a gente quer chegar. E é um projeto grande. Então, hoje nós temos 14 professores envolvidos, são 60 bolsistas do nível técnico ao pós-doutorado. Os recursos... 56,9% dos recursos partiram da Vale. A Embrapa entrou com 27,3% e a USP com 15,8%. Esse estudo, né? Esse termo de parceria, todas essas pesquisas, serão 50 meses de duração. Então, nós iniciamos em setembro de 21 e vamos até outubro de 25. Se a gente está fazendo aniversário aí, temos muito que comemorar nesse primeiro ano. E aqui eu trouxe para vocês um resumo mesmo do que já está saindo de resultado e quais são os nossos principais caminhos, né? Porque primeiro a gente tem todo uma ideia, né? Era todo... Até quando a gente conversava com a Cristina, era tudo um sonho. Então, aqui a gente já começou a ter algumas realidades. Por exemplo, a escória do refino do processo de ferro-níquel, ele tem um potencial para corretivo agrícola. Então, isso... A gente já tinha essa ideia pelos níveis de óxido de magnésio, de óxido de cálcio presente nesse material. E aí nós chamamos, né? Quando a gente fechou o contrato, falou assim, Olha, pessoal, temos essa linha para estudar. Vamos começar por aqui. Vamos fazer toda a caracterização e ver o que sai. E aí, com base, o quê? Qual é a nossa realidade? Brasil, né? Então, cerca de 70% dos solos cultivados no Brasil apresentam, pelo menos, uma limitação de fertilidade de solo. Nós temos aqui na nossa região um solo ácido. Então, carente e neutralizantes. E acabou constatando aí que a escória do refino de onça-puma atende a legislação e essas concentrações de óxido de cálcio e óxido de magnésio ideais para ser um corretivo de solo. Quando nós fizemos a análise, nós utilizamos também as outras amostras, até para a gente saber se podia ou não, né? A gente podia ter alguma surpresa aí. E acabamos constatando que a escória do refino tem esse potencial, sim. Atende a legislação. Tem o potencial de corretivo de acidez. Tem o potencial neutralizante. Tem um poder relativo de neutralização total dentro da legislação. Então, validamos o que a gente já esperava. E aí, agora, entramos nas próximas etapas, que é a análise de listiviação, solubilização e testes em cultivares, que isso vai ser feito na Exalc. E, depois disso, tudo dando certo, cadastro no mapa, como um produto de corretora agrícola. Então, agora, mudando de resíduo, nós temos aqui o rejeito da barragem. Então, aqui é o processo de concentrado de cobre. Nós temos os rejeitos do sossego e os rejeitos da unidade operacional do salouro. O rejeito do sossego, nas primeiras análises que foram feitas, a gente constatou, né? A USP constatou que é uma areia contendo 30% de finos. Então, é uma areia fina, similar a areias de construção civil. O salouro, embora o processo seja parecido, um processo químico de concentração de cobre, eles têm algumas divergências de mineralogia e de resultado no processo. A cor dos concentrados de cobre do sossego do salouro são diferentes, então a gente tem uma composição mineralógica diferente. Com isso, a gente também acaba tendo um rejeito um pouquinho diferente. Então, o do salouro, ele também tem essa característica de ser um fino, porém, dentro da composição dele, também tem uma areia ultra fina, que é utilizada na indústria ceramista. Então, também despertou um interesse aí que é um agregado com valor um pouquinho mais alto que tem aí um mercado para ser utilizado. E aí nós temos também as próximas etapas. Aqui foram os resultados preliminares. Ainda a gente tem as análises toxicológicas e ecotoxicológicas. A análise toxicológica já deu negativa. Nós tivemos a resposta da USP essa semana. Análises de listiviação, solubilização e testes de prova são as nossas próximas etapas para a gente poder realmente dizer, falar assim, não, nós temos aqui uma areia, agora vamos para a parte prática, né? E os testes mecânicos aí utilizados na construção civil. Então, assim, nós temos toda essa parte do projeto, toda essa intenção de pesquisa. São resultados muito promissores. O nosso objetivo é utilizar esse material aqui na região, né? Para a gente já poder mapear as empresas que tem aqui. Construção civil é muito ascendente aqui. Temos, né? A gente utiliza muito material de construção civil, até porque as nossas unidades operacionais são novas e a gente está em constante expansão. Então, nós temos aí já para o ano que vem a expansão do Salobo, que vai chamar do Salobo 3. Para o Sapuma também temos a operação do Forno 2. Então, vamos gerar mais escórias e rejeitos ainda para a gente poder, né, colocar esse projeto para funcionar e ter aí, de fato, um material para ser utilizado aqui na região. Aí eu estou aberta aqui a perguntas, dúvidas. Bom, muito obrigada, Jéssica. Foi muito boa a sua apresentação, da Cristina também. E agora, então, eu quero convidar o Márcio, o Menezes, né? É o Menezes que está aí com a gente? Olá, Vânia. Sim, vocês me escutam. Opa, que bom, Menezes. Você conseguiu entrar, então. Bom, o José Menezes... Sim, vocês me escutam bem, Vânia? Oi? Vocês me escutam? Sim, estamos te escutando perfeitamente. Tá bom, Zé. Ótimo. O José Menezes, ele é coordenador de Planejamento e Relações Institucionais da Embrapi. Ele vai falar, vai fazer uma apresentação institucional da Embrapi e sobre os projetos que são apoiados nesse programa da Embrapi e de Economia Circular. Fica à vontade, então. Muito obrigada. Tá ótimo, Vânia. Saudações a todos que estão aqui conosco nesse painel. Agradecimento à ABM por essa oportunidade de compartilharmos um pouquinho sobre o modelo da Embrapi. Infelizmente, tivemos alguns problemas técnicos aí, eu e mais alguns colegas, e de forma que estou aqui pelo celular, tá? Espero que não prejudique aí a compreensão para vocês. Obrigado aí pela projeção dos slides. Eu não sei se é possível vocês colocarem em tela cheia. Tatiana, você consegue colocar em tela cheia, por favor? Se não for possível, sem problemas. A gente segue. Tá ótimo. Eu vou seguindo aqui. Bom, pessoal, a Embrapi, tivemos aí já o depoimento dos representantes da Vale. Nosso muito obrigado aí. É um grande parceiro, uma empresa que tem mais de 20 projetos com a Embrapi. E acho que vale a pena só voltar um pouquinho, colocar um pouco mais de contexto sobre a Embrapi. É uma instituição jovem, fundada aí nos últimos 7, 8 anos, que ela está em operação. É uma instituição privada, sem fins lucrativos, que tem parceria, tem um contrato de gestão com o governo federal, esses ministérios que aí estão, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o nosso supervisor, o Ministério da Educação, Saúde, Economia. E temos parceria com outras instituições de fomento, como, por exemplo, o SEBRAE e o BNDES, que é o objetivo aqui da nossa conversa hoje, nessa grande oportunidade para economia circular e materiais avançados. É uma parceria de R$ 170 milhões, um contrato do BNDES com a Embrapi, que entrou em operação no início agora de 2022. E estamos trazendo aqui essas novidades aos associados da ABM Brasil, que realmente é em condições mais do que especiais. Próximo, por gentileza. Bom, é importante só dar um panorama, né? Então, tá joia a Embrapi, essa instituição. Já temos o depoimento da Vale. Nesses 7, 8 anos, foi realmente aí uma trajetória de muito crescimento. Já são mais de 1.600 projetos apoiados pela Embrapi. Todos partem de um desafio tecnológico de uma empresa ou de um conjunto de empresas. E já são mais de R$ 2,3 bilhões aportados em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, esse modelo da Embrapi, ele alavanca a capacidade das empresas de fazerem mais pesquisa, desenvolvimento e inovação. Obrigado, Tatiana. O próximo, por gentileza. Maravilha. Então, como eu mencionei... A gente começou a compartilhar, tá, Zé? Só para você saber. Tá joia, obrigado. Tá joia. Então, como eu mencionei, já estamos chegando aí quase em 1.700 projetos, 2,3 bilhões e 639 pedidos de propriedade intelectual. Então, é um modelo que realmente, ele muito rapidamente ganhou aí o interesse do setor privado, né, pela inovação, alavancando os recursos que as empresas têm e a gente mitigando junto o risco do processo de desenvolvimento tecnológico, da inovação. Próximo, por gentileza. Maravilha. E o nosso modelo é esse, como foi comentado aqui. A gente atua aí com princípios, né, de promover a interação entre as instituições de ciência e tecnologia, os ambientes aí de inovação com as empresas, fazendo isso de uma forma ágil, com flexibilidade, com baixíssima burocracia, alavancando os recursos e levando, né, contribuindo para que os novos produtos e serviços cheguem a mercado, né. Próximo, por favor. Maravilha. Que tipo de inovação, pessoal? Isso aqui é uma métrica que a gente usa, né, as principais instituições de fomento internacional utilizam, que é a métrica do Technology Readiness Level, o nível de maturidade, de prontidão de uma determinada tecnologia em desenvolvimento, né, que vai aí do 1 ao 9, 1 é pesquisa básica, 9 é quando já está no mercado. A Embrapi atua tradicionalmente do 3 a 6, aquela parte do desenvolvimento tecnológico mesmo, né. Mas nós temos alguns programas que são, nós temos alguns programas que têm a possibilidade de ir até o TRL 9, alguns que vão um pouquinho antes, no 2, com a parceria do BNDES especificamente, a gente vai falar isso um pouco depois, nós temos aí uma atuação que vai do TRL 2 até o 9, na parceria com o BNDES, dependendo do foco estratégico da parceria. Para os focos que nós vamos conversar aqui, de economia circular e materiais avançados, os projetos podem ser do 3 até o 9. Então, é uma ampla gama aí de possibilidades de inovação, contando com os recursos do BNDES, e o modelo da Embrapi, que opera sem edital, né, que já deve ter sido comentado aí anteriormente. Próximo, por gentileza. Perfeito. Então, como imagino que tenha sido citado, a gente não é edital, nós não estamos falando de um fluxo tradicional, que a empresa faz um projetinho, manda para a instituição de fomento, aí tem uma banca que vai analisar, aí tem recurso, não tem nada disso. O fluxo, ele é, a empresa tem um desafio tecnológico, isso pode ser desde uma startup até uma grande associada da BM, a gente atende as empresas aí de todos os portes, né, ela tem um desafio tecnológico, ela identifica entre as 76 unidades Embrapi, os centros de pesquisa que são credenciados por nós, ela identifica aquele que tenha a competência tecnológica mais adequada ao desafio da empresa, e a partir dali começa um namoro, uma negociação do projeto, né. As duas partes se entendendo, a gente, Embrapi Central, ato contínuo, a gente chega junto com recursos, que pode ser de um terço a 50%, a depender de alguns critérios, tá. Nós vamos falar disso um pouco depois na sequência. Então, não tem edital, é buscar diretamente, na nossa página tem os contatos das unidades Embrapi todas, vocês podem marcar uma videoconferência com o responsável, né, pela agenda Embrapi, o coordenador Embrapi dentro daquele centro de pesquisa, e começar uma negociação. O tempo médio da negociação, pessoal, é do início, do primeiro contato da empresa para o projeto começar, e o recurso está lá na ponta, a média dos 1.600 projetos, quase 1.700 agora, é de menos de dois meses, tá. Então, realmente é rápido. Às vezes, quando o projeto é muito robusto, né, como é o caso de alguns da Vale, isso pode levar um pouquinho mais, se passa de 2 milhões de reais, aí tem que ter uma aprovação da nossa diretoria colegiada, mas se são projetos que estão utilizando até 2 milhões de reais da Embrapi, é muito rápido realmente o fluxo, tá. Próximo, por gentileza. Maravilha. Então, como eu mencionei, o modelo, todo mundo aporta junto, acreditando naquele projeto, naquela inovação que a empresa quer levar ao mercado, tá. Então, a Embrapi entra com recursos não reembolsáveis, aqui, no caso do nosso bate-papo, recursos do BNDES, que ele confia a Embrapi para fazer este fomento com vocês, com as empresas, e o restante, então, pode ser um terço ou até 50%. Aí, no exemplo, é o modelo padrão da Embrapi, né, mas ele chega a 50%, essa fatia que está verdezinha aí, né, na parceria com o BNDES, em economia circular e materiais avançados, tem várias possibilidades que assegura 50% de recurso não reembolsável para o projeto da sua empresa, tá, em economia circular e materiais avançados. O restante fica para ser negociado entre a empresa e o centro de pesquisa. O centro de pesquisa também costuma dar uma contrapartida, né, no caso deles é uma contrapartida econômica, na maior parte das vezes. Uma parte dos custos que eles terão com aquele projeto, em hora-homem, infraestrutura, laboratório, eles também abrem mão em favor do projeto, estamos todos apostando naquele desenvolvimento tecnológico, né. Próximo, por favor. Maravilha. Então, pessoal, aqui a gente tem um detalhamento bem macro, obviamente, nós temos um detalhamento da parceria com o BNDES, o Inova Mais, que envolve sete áreas estratégicas, tá. A gente está conversando aqui mais especificamente de economia circular e materiais avançados, mas é interessante citar as outras também, porque possivelmente alguma das empresas aqui associadas à ABM Brasil ou outras que estejam acompanhando o webinar, podem ter desafios tecnológicos nas outras áreas e são muito bem-vindos também. Então, bioeconomia florestal, economia circular, materiais avançados, novos biocombustíveis, saúde, transformação digital, defesa. São as sete áreas da parceria da BNDES-Embrapi. E aí eu faço um destaque, né. Eu falei há pouco que o modelo tradicional da Embrapi cobre, ele banca aí 50% dos custos totais daquele projeto de P&D em parceria com uma unidade Embrapi. Mas veja que se for um projeto de startups e pequenas empresas, né, aí que faturam abaixo de 90 milhões de reais, aí entra até média as empresas, na verdade, né, o BNDES consegue aportar 50% do valor do projeto em qualquer uma dessas sete áreas estratégicas, tá. Da mesma forma, se forem projetos que a gente chama de projetos cooperativos. Então, por exemplo, um projeto de uma mineradora de uma grande empresa em parceria com uma startup ou uma mineradora com duas startups, uma startup e uma pequena, um aglomerado de empresas, né, aí é um projeto cooperativo, como a gente chama. Também é possível cobrir 50% do valor total daquele projeto de P&D da sua empresa. E, por fim, se forem projetos, desafios tecnológicos aí apresentados por empresas que têm CNPJ na região norte, com qualquer um desses focos, pessoal, é 50% também do valor total do projeto é cobrado, é aportado com recursos não reembolsáveis, tá. Então, essas são as condições gerais de apoio dessa parceria e estão projetos aí até 5 milhões de reais do recurso da Embrapi, que na verdade é do BNDES, tá. Então, até esse valor de 5 milhões, quer dizer, um projeto pode ter aí 15 milhões de reais, né, se a Embrapi estiver entrando com 5 milhões de recursos do BNDES, um terço nessa hipótese, né, a gente está falando de um projeto que pode chegar a 15 milhões de reais. Então, é uma alavancagem muito grande realmente, tá. Eu não sei, pessoal, se o meu colega Renato Mariano conseguiu entrar, caso não tenha sido possível, eu agradeço se vocês puderem agregar os slides dele, que eu também posso comentar. Obrigado. Realmente, ele não conseguiu, então, você vai fazer essa parte também, tá ok? Fica à vontade. Tá ok, perfeito. Tô. Maravilha. O próximo, por gentileza. Maravilha. Então, pessoal, falamos um pouco das unidades em Brapi, né, vejam, são 76 aí de Manaus a Recife até Porto Alegre nas mais distintas áreas, tá, então, seja Química Verde, em Minas Gerais, vejam que interessante, é o estado que mais tem unidades em Brapi, né, nós não vamos passar aqui a 76, mas é realmente muito amplo, são centros de pesquisa, eles podem ser públicos ou privados, eles não são da Embrapi, a Embrapi é uma rede que mobiliza centros de pesquisa de excelência, né, que fazem parte, que passam por um credenciamento muito rigoroso para poderem se tornar uma unidade em Brapi, e uma vez que se torna, a gente tem um acompanhamento muito rigoroso também dos projetos, tá, então, veja, a empresa, você que está nos assistindo, não se preocupe com a geografia, ah, eu estou no Pará, poxa, não tem nenhuma unidade Embrapi no Pará, não vai dar para eu trabalhar com eles de forma alguma, a pergunta deve começar com qual é o meu desafio tecnológico, e qual unidade Embrapi tem a melhor competência, mais alinhada àquele meu desafio, então, na nossa página, Embrapi, com dois is ao final, ponto org, ponto BR, vocês vão encontrar, ali tem um link unidades Embrapi, que vão constar todas essas que vocês estão vendo, e quando você clicar no nome da unidade Embrapi, vai ter uma descrição das competências tecnológicas delas, tecnológicas delas, e o contexto, como eu havia, do gestor, do coordenador Embrapi dentro daquele centro de pesquisa, tá, e aí vocês podem começar a negociar um projeto. Na nossa página também tem um link chamado competências tecnológicas, que aí vocês podem fazer a busca pelo tema, ao invés do nome do centro de pesquisa, pesquisa, né, então isso também facilita um pouco, porque a gente sabe que são muitas unidades Embrapi, tá, e destaco também, pessoal, que a gente tem um produto aí, Embrapi, isso é gratuito para as empresas, tá, mas facilita muito para a grande companhia, principalmente, a gente tem o que chamamos de Embrapi Day, é um dia, é uma manhã, geralmente pode ser duas horas, quatro horas, ou até um dia inteiro, dependendo do tamanho da empresa, das áreas que querem fazer projetos com a Embrapi, né, mas a gente faz um Embrapi Day, que é uma forma customizada de ouvir os desafios da empresa, anteriormente ao evento, então a gente marca isso, só precisamos de umas duas, três semanas de antecedência da empresa que está demandando, ela nos sinaliza anteriormente quais são os desafios tecnológicos dela, numa esfera macro, né, e se ela quiser a gente assina um documento de confidencialidade, um NDA também, aí a gente, previamente ao evento, a gente faz contato, a Embrapi identifica as unidades mais apropriadas para aqueles desafios da empresa, e a gente realiza um evento, pode ser virtual, pode ser presencial, tá, na sede da empresa, no qual a gente leva as três, quatro, cinco, seis unidades da Embrapi mais alinhadas com aquele desafio, e as unidades da Embrapi, os pesquisadores vão para a empresa apresentar as competências, o portfólio, o currículo dos pesquisadores, vão mostrar realmente o que o centro possui, então a gente já faz a Embrapi previamente esse trabalho de matching, e realiza um evento para já discutir os projetos com as unidades da Embrapi, tá, em loco, na empresa, ou virtual, então é um produto de muitos processos da Embrapi, nós já temos aí dezenas e dezenas de empresas no setor de vocês que realizaram projetos, realizaram Embrapi e isso conosco, como eu disse, ele é gratuito na agenda da conveniência da, na conveniência da agenda da empresa, e isso acelera o processo também de negociação, tá, ao próximo, por gentileza. Maravilha, aqui, eu tinha falado anteriormente do portfólio da Embrapi de modo geral, e agora aqui, detalhe, um pouquinho, materiais avançados, vejam que só nessa temática já são 233 projetos, aí, quase 235 milhões, então dá para ver que é um ticket médio superior a um milhão de reais, né, dos projetos nessa área, e com esse recorte de apoio, a Embrapi aí com um terço na média, né, a participação das empresas aí na casa de 44%, e as unidades a Embrapi numa contrapartida de quase 23%, tá, próximo, por gentileza. Em economia circular, pessoal, são 90 projetos apoiados, com 84 empresas, e aí, quase 129 milhões de reais, aí o ticket médio é um pouquinho acima, né, do que o anterior, e também gerando aí 36 pedidos de propriedade intelectual, tá, e vejam, pode ser interessante, às vezes, quem está nos assistindo pode olhar e falar, poxa, mas tem menos empresa do que projeto, é, exatamente, porque tem algumas como a Vale, que tem mais de 20 projetos, né, são empresas parceiras aí que retornam, fazem mais projetos, isso é muito bom, né, mostra que o modelo tem funcionado positivamente, né, próximo, por favor. Aqui nós vamos citar rapidamente alguns projetos, então, um aqui que foi com o Senai São Paulo, na área de materiais avançados, e com a Gerdau Grafeno, né, de desenvolvimento de masterbatches, de materiais termoplásticos, aí, commodities, com grafeno, e ou derivados, a gente não pode entrar em detalhe dos projetos, né, essas informações são públicas, são acordadas com as empresas, né, uma descrição pública, o título do projeto, mas a gente não pode detalhar nada específico, a empresa pode fazer, se assim desejar, mas a gente, como Embrapi, só pode passar bem por cima, tá, mas é só para dar uma ideia para vocês. O próximo, por gentileza. Maravilha. Aqui é um projeto com o Instituto Senai de Inovação em Metalurgia e Ligas Especiais, em Minas Gerais, com a ArcelorMittal, com foco, em desenvolvimento de aço e a sua rota de produção para aplicação como consumível em manufatura aditiva por deposição a Arco, tá, então, existem muitas possibilidades com as unidades Embrapi, aqui está caracterizada mais um, só para dar uma ilustrada, né, do tipo de projetos. O próximo, por gentileza. Maravilha. Esse é um projeto com a USP, Universidade de São Paulo, a Politécnica da USP, a unidade Embrapi Tecnogreen, com a empresa Tupi, tá, desenvolvimento aí de um processo hidromertalúrgico para reciclagem de baterias íon-lítio. Acho que é importante destacar, pessoal, por falar em Tecnogreen, que a Embrapi, ela nunca credencia uma instituição inteira, a gente credencia departamentos de pesquisa com focos tecnológicos muito claros, tá, então é o caso aqui, por exemplo, da USP, nós temos várias unidades Embrapi, acho que umas cinco ou seis, lá da Universidade de São Paulo, e o Tecnogreen é uma deles voltado aí para essa área. Próximo, por gentileza. Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel, esse aqui também é com a Universidade de São Paulo, Politécnica, o SICS aí de construção civil, né, de soluções, inovação, com a Vale, projeto, eu infelizmente não, não consentei, houve problemas para entrar, eu não sei se já foi comentado esse projeto especificamente, acho que sim, né, então, acho que foi detalhado, inclusive, maravilha, próximo, por gentileza. E por fim, pessoal, para fechar aqui, só mencionar para vocês, a gente faz avaliações no começo do projeto, no meio ao final, a gente escuta as empresas, né, se ocorre algum problema no projeto, a gente acompanha buscando mudar a modelagem, né, e aqui vocês podem ver que essas pesquisas que a gente faz com as empresas, essas 1.600, quase 1.700 agora, 90% tem alta satisfação aí com a qualidade das entregas, as macro entregas dos projetos, né, os projetos são todos divididos em macro entregas, como a gente chama, 97% aí aponta a importância da Embrapi para conseguir aumentar a capacidade de inovação da empresa, 91% estão satisfeitos com os processos de gestão dos projetos das unidades da Embrapi, 93% dizem aí que o projeto da Embrapi, em parceria com a Embrapi, contribuiu para o aumento da competência técnica da empresa, 95% afirmam que o modelo da Embrapi aumenta a intensidade tecnológica em produtos e processos, né, e por fim, 90% aí destaca um alto grau de satisfação em relação aos prazos dos projetos. Então, se pode ocorrer alguma dificuldade na negociação, em algum projeto de valor muito significativo, né, pode ocorrer, mas realmente, como mencionei, dos 1.600 projetos, quase 1.700, o tempo médio da primeira reunião para o projeto começar é de dois meses, tá, ou até menos, geralmente, empresas menores, startups, tem projeto que é fechado em 15 dias, é um fluxo mais simples, né, então, o modelo tem se mostrado muito viável, a gente fica muito contente com essa oportunidade aqui, junto ao ABM Brasil, de apresentarmos um pouquinho mais a Embrapi, e ficamos à disposição a isso, os participantes eventualmente têm. Era isso, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, realmente, a Embrapi está de parabéns, né, com uma pesquisa de satisfação, com uma resposta acima de 90% de índice de satisfação, isso realmente diz muito sobre a qualidade e a rapidez com que a Embrapi tem feito, né, esse trabalho junto com seus potenciais parceiros. Bom, eu quero, então, convidar o Márcio Henriquez para falar agora, o Márcio Henriquez, ele é gerente do Departamento de Indústria de Base do BNDES, ele vai falar sobre a parceria BNDES Embrapi. Então, eu passo a palavra para o Márcio. Obrigada. Obrigado, Vânia, obrigado a todos pela presença. Bom, como dito, eu sou, trabalho aqui no Departamento de Indústria de Base do BNDES, dentre os setores que a gente lida aqui, que a gente cuida, o BNDES, como vocês sabem, é estruturado de maneira setorial, então, existem várias equipes que estão com essa interface na parceria com a Embrapi, eu trabalhando aqui no Departamento de Indústria de Base, a gente cuida aqui de siderurgia, mineração, cadeia da madeira, enfim, vários, vários setores da economia e que estão relacionados com a ABM e que estão relacionados com as empresas aí associadas. A nossa ideia aqui é eu falar um pouquinho especificamente de dois focos que estão sobre a nossa responsabilidade. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vocês me informem se vocês estão conseguindo ver, por favor. Sim, sim. Tá. Bom, então, de onde é que veio essa ideia da parceria BNDES e Indrapi? A gente reconhecidamente sabe que a Indrapi tem várias competências, várias forças, uma experiência consolidada de parcerias, ela tem uma rede de instituições de ciência e tecnologia, já que são as unidades Indrapi, com alta capacidade, ela tem um modelo de manutenção e avaliação dessas unidades que funciona muito bem, alavanca investimento privado, a partir do momento que ela utiliza aquele modelo de um terço ou de metade dos recursos vindo de parceiros privados e ela faz essa coordenação de esforço aproximando ICTs e empresas. E por que isso é importante para o banco, para o BNDES? Porque isso dá capilaridade ao apoio não reembolsável do BNDES. O FUNTEC, que é o Fundo Tecnológico, que é um recurso que já existe há muitos anos do BNDES, o BNDES destina parte do seu lucro para apoio e desenvolvimento de tecnologias e isso é feito através desse fundo, que é o BNDES FUNTEC. Então, só que o BNDES possui uma estrutura de pessoal relativamente pequena, então a nossa ideia foi, vamos ampliar a nossa capilaridade, tirando proveito dessa grande rede de unidades Embrapi, que a Embrapi possui, para poder alavancar ainda mais as oportunidades de desenvolvimento de tecnologia. A gente espera também com essa parceria adquirir eficiência operacional, porque a gente tem aqui a partir do momento que a gente é um banco e que a gente quando opera recurso não reembolsável acaba sendo um pouco, um bicho pouco diferente para a gente. A gente acaba tendo ali muito mais, um acompanhamento muito mais minucioso, ao passo que a Embrapi já estando acostumada com isso, já desenvolveu metodologias e técnicas que funcionam melhor. Além disso, os recursos do BNDES e da maneira tradicional das outras fontes da Embrapi são complementares, porque a gente, a partir do momento que a gente entrou nessa parceria, a gente buscou focar ali naqueles TRLs mais próximos de mercado, enquanto que a Embrapi a gente sabe que ela atua em qualquer um daquela escala de TRL, mas sabendo que muitas vezes existe uma oferta, digamos assim, vinda das universidades, dos centros de pesquisa, que se concentra em fases iniciais e a gente falou, vamos também colocar alguma ênfase ali na fase final da escala. E, por fim, a agilidade, porque a gente entende que a contratação e a execução com quem a Embrapi consegue fazer, isso é inigualável, a gente não consegue fazer nisso, o BNDES acabou de comentar, ali em torno de 60 meses, isso consegue ser, já ter desembolso para algum projeto, isso para a gente, da maneira como a gente operava tradicionalmente, não era possível. Então, por conta disso, a gente decidiu fazer essa parceria, também já foi mencionado pelo Menezes, né, então a gente tem sete focos que estão sendo estimulados, né, que sejam apresentados projetos, a gente destinou 170 milhões de reais distribuídos entre esses sete focos, e eu aqui especificamente vou falar de dois deles, tá, economia circular e materiais avançados, e aí eu vou falar o que a gente acha para essa primeira parceria, né, com a Embrapi, mais ampla, né, a gente teve uma primeira parceria lá para, na área de saúde, para desenvolver tecnologias relacionadas ao combate à Covid, mas nessa grande parceria que a gente está fazendo agora, a gente imagina que provavelmente no futuro haverão outras, e a gente está agora focando nessas, nesses sete focos aqui, e dentro desses focos a gente identificou alguns temas estratégicos, e é por isso que eu vou, que é isso que eu vou apresentar aqui agora. Então, economia circular, né, quando a gente fala de economia circular é um tema muito abrangente, é um tema muito transversal em toda a economia, a gente reconhece o valor do assunto, porque a gente vê que ele está diretamente alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, então, a gente poderia citar até mais do que esses três que estão destacados aí, mas a gente acha que esse, em relação a esses três especificamente, é muito clara a relação entre economia circular e desenvolvimento sustentável. então, e o que é economia circular? Bom, não é minha pretensão aqui dar nenhuma aula sobre isso, vocês conhecem provavelmente o assunto muito melhor do que eu, só para alinhar aqui o nosso entendimento, a gente está falando de economia circular, saindo de um modelo de economia linear, né, onde a gente, durante o processo produtivo, adiciona valor, e a partir do consumo, aquilo dali vira uma cadeia de destruição de valor. na economia circular, você, a partir da adição de valor e consumo, você consegue ainda assim, é, subsequentemente reter valor, e isso feito de várias maneiras, seja através do reuso, do reparo, da remanufatura, da reciclagem, enfim, existem várias técnicas que ao longo da vida desse produto, é, pode fazer com que ele ainda seja útil, ainda seja aproveitado, ainda seja, é, é, tenha valor para a sociedade, e isso não seja simplesmente descartado. E aí, o que a gente busca, né, com, na visão específica aqui de economia circular que a gente está estimulando, a gente está querendo ir um pouco além do que é a gestão de resíduos e a reciclagem, né, a gestão de resíduos e reciclagem são economia circular, mas ela é a forma mais tradicional com que a gente está acostumado a lidar com o tema, né, e a gente acha que esse é o momento da gente dar um passo além. Então, a gente acha que é necessário que toda a economia, todas as cadeias produtivas sejam capazes de gerar valor a partir de redesenho de processos e produtos, novos modelos de negócio e otimização e da utilização dos recursos disponíveis. A gente espera, com isso, viabilizar tecnologias capazes de promover o aproveitamento de produtos e materiais que eram tratados como resíduos e assim reduzir impacto ambiental, gerar emprego e reduzir a pegada de carbono das empresas. O que a gente identificou como tema prioritário em economia circular? E aí, mais uma vez, eu faço aqui a ressalva de que economia circular, a gente sabe que é um tema muito transversal que abarca todas as indústrias, mas com essa parceria a gente estimula que sejam apresentados projetos relacionados ao aproveitamento de resíduos da mineração como fonte de agrominerais, muito em linha com a questão de fertilizantes, que a gente sabe que é um problema atualmente para o país, e beneficiamento e purificação de resíduos aqui de uma maneira mais ampla, mas ainda assim a gente identifica que a cadeia mineral e a cadeia relacionada à utilização de metais e minerais é uma cadeia onde existe um potencial muito grande para serem desenvolvidas novas tecnologias relacionadas a beneficiamento e purificação de resíduos. Para esse foco de economia circular, a gente tem a expectativa do credenciamento de pelo menos mais uma unidade em Brapi, então o Menezes falou existem 76 unidades em Brapi atualmente, a gente gostaria e está buscando ativamente com que seja credenciada mais uma unidade em Brapi no tema economia circular e a gente está estimulando que isso aconteça preferencialmente na região norte, uma ICT vinda da região norte. O orçamento proposto para esse foco é de 10 milhões de reais, então naquele modelo de alavancagem de recursos isso pode representar até 30 milhões de reais para desenvolvimento de tecnologias relacionadas à economia circular e a gente busca projetos aí nas TRLs de 3 a 9. em materiais avançados o que nos motivou a trazer o assunto para evidência aqui na parceria foi não só a instituição da política de ciência, tecnologia e inovação em materiais avançados editada no ano passado e o plano que a gente considera iminente do MCTI de ciência, tecnologia e inovação em materiais avançados que passou por consulta pública em fevereiro e que a gente acredita que seja algo que em breve vai estar vai se tornar público enfim e vai se tornar uma política que vai estabelecer metas a serem perseguidas quando a gente fala de materiais avançados a gente tem também é uma ampla gama de possibilidades a gente está falando aí desde nanomateriais materiais baseados em carbonos biomateriais polímeros então também é uma ampla gama de possibilidades e a gente sabe que em muitas delas o Brasil possui diferenciais competitivos estratégicos muitas vezes relacionados com a própria oferta a existência de produtos de materiais aqui no Brasil seja na natureza e muitas delas também relacionadas a competências dos nossos centros de pesquisa e de tecnologia que foram se desenvolvendo ao longo do tempo que são capazes de proporem soluções relacionadas a essas classes de materiais avançados então a gente sabe que pelo lado da oferta o Brasil possuiu reservas e vantagens comparativas em alguns dos insumos críticos ali necessários para o desenvolvimento desses materiais avançados e pelo lado da demanda a gente sabe que provavelmente todos esses materiais vão ter importância crescente e são necessários para o projeto de digitalização crescente para aplicações e saúde e para a expansão de uma economia de baixo carbono e aí quando a gente se depara com o que a gente escolheu priorizar na parceria com a Embrapia a gente elegeu como temas prioritários tecnologias baseadas em materiais metálicos e aí só de maneira exemplificativa a gente cita aqui lítio, níquel terras raras mas de uma maneira abrangente a gente gostaria de ver projetos relacionados a materiais metálicos e tecnologias baseadas em grafeno também e aí a gente fala aí agregação de valor em grafita aplicação de grafeno em soluções inovadoras que a gente acha que são diferenciais competitivos do Brasil e que a gente poderia avançar nessa agenda então em relação a materiais avançados a gente tem expectativa de credenciamento de duas novas unidades em Embrapia e um orçamento proposto de 15 milhões de reais o que significa um potencial uma potencial alavancagem de 45 milhões de reais de investimento em projetos relacionados a materiais avançados e a gente busca projetos nas TRLs de 3 a 9 mais uma vez a gente sabe que tradicionalmente ali a Embrapia era mais raro você ter esse apoio esses projetos lá perto do fim perto do mercado então é exatamente por isso a gente falou assim bom a gente como enquanto banco que a gente tem relacionamento com muitas empresas aqui a gente sabe que muitas delas desenvolvem nos seus centros de pesquisas nos seus centros de IP&D tecnologias que elas visam utilizar em seus processos produtivos em seus produtos então a gente quer estimular que cada vez mais essas inovações esses movimentos tecnológicos cheguem a mercado por isso que a gente nesses dois focos a gente propôs que a gente chegasse ali até o final da escala no TRL 9 e é isso assim essa é um pouco da lógica por trás da parceria com a Embrapia a gente tem ali os outros focos eu me coloco à disposição aqui se alguém tiver atenção ou interesse em desenvolver algo relacionado a esses outros focos para colocar as equipes do BNDES que tratam dos outros focos em contato em relação a esses dois focos eu me coloco à disposição para tirar dúvida enfim ou para fazer reuniões e enfim buscarmos aí oportunidades relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias em economia circular e materiais avançados é isso agradeço a atenção de todos muito obrigada Márcio foi excelente a sua apresentação eu gostaria de começar já o debate convidando todos que fizeram palestras para estarem aqui na tela nós temos uma pergunta do Felipe e eu gostaria de endereçá-la para o José Menezes e também para a Cristina ou a Jéssica porque tem acredito que tem uma resposta mais geral da Embrapi e depois a gente pode conversar sobre essa questão que é muito importante que é a questão da propriedade intelectual na Vale também então o Felipe pergunta como costumar como costuma ser acordada a propriedade intelectual em projetos da Embrapi a propriedade intelectual fica com a empresa ou a divisão entre as partes então primeiro você José Menezes depois eu passo aí para a Cristina ou para a Jéssica tá ótimo combinado obrigado Vânia vocês me escutam bem? sim tá jóia então a questão da propriedade intelectual pessoal a Embrapi central em Brasília apesar de aportar aí até 50% com recursos não reembolsáveis dos custos dos projetos de P&D das empresas em todos os casos a gente abre mão da PI tá da propriedade intelectual propriedade industrial e aí fica conforme a lei de inovação sugere né para ser livremente negociado caso a caso entre a empresa e o centro de pesquisa a ICT tá então é dessa forma que funciona a Embrapi é importante dizer que como mencionei anteriormente ela é uma rede né de centros públicos ou privados tem centros que são universidades tem centros que não então tem Instituto Senai de Inovação tem Universidade Federal tem Instituto Federal tem centros que são totalmente privados como um CPQD um Inatel né e que tem as suas políticas de inovação nós em Embrapi temos esse modelo flexível sem edital justamente porque a gente dá autonomia para que cada centro de pesquisa trabalhe de acordo com a sua política então algumas unidades em Embrapi podem ter uma posição de exigir geralmente propriedade intelectual numa parte significativa de projetos né sempre dependendo do risco que está envolvido e de quanto de recurso da Embrapi da unidade está sendo aportado né se a empresa está pagando 60% do projeto inteiro é natural que ela tenha uma posição na negociação diferenciada né agora se é um projeto que a Embrapi está entrando com 50% por exemplo de recursos do BNDES a unidade Embrapi está entrando com mais 25% e a empresa está entrando só com 25% do bolo inteiro é razoável pressupor que a negociação entre a unidade Embrapi e a empresa possa ser um pouco diferente né mas novamente a Embrapi central sempre abre mão da PI e acho que é muito oportuno Vânia a sua sugestão dos representantes da Vale da Cristina e da Jéssica mencionarem um pouquinho na experiência deles né como foi com as distintas unidades Embrapi com as quais eles já fizeram projetos em parceria beleza Jéssica você quer colocar alguma coisa começa por aqui não pode começar no nosso caso como o instrumento jurídico que é celebrado né no âmbito dos projetos Embrapi acaba sendo aquele acordo de parceria para a PDI previsto na lei de inovação tecnológica a gente segue aquele roteiro né que a própria lei de inovação traz ou seja nós precisamos dispor né de cláusulas sobre propriedade intelectual no acordo a Vale tem como padrão o compartilhamento da titularidade da propriedade intelectual então nós sempre negociamos 50-50 salvo casos como o Zé bem trouxe né de já ser muito clara claro o aporte né diferenciado entre as instituições mas normalmente acaba sendo 50-50 mas como a própria lei de inovação já dispõe existe a possibilidade da empresa parceira adquirir né a parte da ICT naquela tecnologia então a titularidade na verdade fica 100% para a empresa mediante uma compensação econômica ou uma compensação financeira ou uma contrapartida econômica então nós colocamos em alguns casos quando a ICT já tem essa prática a gente coloca essa cláusula também então a partida é 50-50 de titularidade o uso exclusivo pela Vale ou uso nas operações da Vale é discutido caso a caso com a ICT parceira cotitular né nós não na maior parte das vezes nós trabalhamos com prêmio e não com royalty em função até da natureza das nossas patentes licenciamento a terceiros quando em cotitularidade obviamente as duas partes participam né as duas cotitulares e para aquelas ICTs que já possuem essa prática dentro da sua política de inovação a gente inclui também essa abertura da Vale ser titular de 100% dessa patente mediante valoração da tecnologia que é uma coisa que às vezes acontece até algumas instituições falam não mas a gente tem que colocar o valor agora a fórmula de cálculo agora a gente fala não gente nós estamos ainda no começo do projeto pode ser ficar muito aquém ou muito além do valor então a gente sempre trabalha com o processo de valoração da tecnologia no caso de 100% da empresa após a obtenção do resultado porque aí a gente já tem alguma coisa mais palpável tá Jéssica fica à vontade para complementar só complementar que o nosso seguiu essa linha né Cristina e aí a gente definiu uma porcentagem porque daí a gente não tem números absolutos ainda mas a gente já tem uma porcentagem da da PI aí dentro do contrato para de interesse né caso os resultados não sejam interessantes para a Vale a gente também pode abrir mão ou fazer a aquisição então ficou todas essas cláusulas dentro do nosso acordo perfeito gente deu para ver com clareza né como é que é tratado esse assunto e na verdade isso exige uma visão assim diferenciada do propósito do projeto né imagino que nos casos aonde você viabiliza uma empresa usar o seu resíduo o mais lógico é você até fomentar que esse essa solução seja adotada por maior número de empresas que você pode né então isso se reflete na questão da propriedade intelectual bom a Agnalda pergunta no caso dos projetos com participação do BNDES qual é a contraparte da empresa então Márcio é com você então a gente tem o modelo o Embrapi ele tem aquela aquela previsão de ser um terço recursos né que o BNDES está passando para a Embrapi enfim não para a Embrapi mas que vão ser recursos que vão ser passados para a unidade Embrapi um terço de enfim recursos econômicos que são da própria da própria unidade Embrapi e um terço vem da empresa né e aí recursos financeiros vindos da empresa parceira existem determinadas situações que foi aquelas que o Menezes comentou onde a participação do BNDES em vez de um terço pode subir para 50% e aí os outros 50% há uma negociação entre unidade Embrapi e empresa para ver quem participa com quanto mas atendida determinados critérios o BNDES pode participar com até 50% se não atendidos o padrão é BNDES um terço dos recursos financeiros unidade Embrapi com um terço em recursos econômicos e a empresa com um terço também Perfeito Márcio Jéssica qual é a quantidade de rejeito que é produzido nas unidades de do rejeito no caso do cobre e no caso do NIC a quantidade de escória você teria esses números para nos dar os valores são altos por exemplo no Salobo a gente tem uma média de geração de 34 milhões de toneladas ano dos rejeitos do processamento do cobre no Sossego que também é cobre são 11 milhões de toneladas e o Sapuma que é o processamento pirometalúrgico de ferro e níquel é 1,6 milhões de toneladas ano realmente o desafio é muito grande né tá certo tem uma questão aqui que tem nós temos alguns participantes que fazem que são de institutos de pesquisa e desenvolvimento eu queria perguntar para o José Menezes como é que um instituto de PID o PDI ele faz para ser credenciado como uma unidade da Embrapi quais são os requisitos que esse instituto de pesquisa tem que ter por favor perfeito Vânia antes eu só tomo a liberdade de complementar a fala do Márcio do BNDES só com relação a divisão dos recursos né ele pode variar um pouco caso a caso projeto a projeto tá na parceria com o BNDES a parte que a Embrapi aporta com recursos do BNDES como mencionado vai de um terço até 50% né mas o restante ele é negociado aí livremente entre as partes tá então a unidade Embrapi pode colocar 10% 15%, 20%, 25% um terço tem uma flexibilidade aí caso a caso assim como é a parte da empresa também tá então só só passo essa ressalva que o modelo ele é ele é livre nessa perspectiva de negociação tá buscando dar flexibilidade é com relação Vânia a a esse ponto a gente desculpa você pode repetir é a questão de quais são os requisitos Ah perfeito das ICT perfeito perfeito é nós temos chamadas varia chamada chamada tá e aí pra geralmente gera confusão mas como eu disse nós não temos edital chamada pros projetos pros desafios das empresas o edital e chamada que nós temos é pra credenciar novas ICTs pra fazerem parte da nossa rede e aí é uma chamada é um edital muito robusto ele leva uns seis meses aí tem consultores externos os engenheiros vão lá avaliar aquela ICT candidata que tá querendo se tornar uma unidade Embrapi tá para as instituições que tem o interesse a gente recomenda checar a nossa página embrapi.org.br tem uma subpágina lá chamadas né chamadas públicas e ali periodicamente duas três quatro vezes por ano a gente publica chamadas buscando credenciar mais centros de pesquisa mais ICTs em determinadas competências tecnológicas tá mas isso é esporádico não tem uma periodicidade fixa e depende do parceiro financiador como o Márcio comentou na fala dele o banco tem interesse em credenciar mais unidades em Embrapi na região norte então a Embrapi publicou uma chamada Embrapi BNDES buscando candidaturas de ICTs na região norte nas determinadas áreas tecnológicas de interesse do banco que é o parceiro financiador que tá fazendo esse fomento estratégico aí né então é esse o fluxo em termos de condições gerais Vânia se fosse pra passar um denominador comum no credenciamento desses 76 dessas 76 unidades Embrapi eu diria que a gente costuma exigir a régua é alta tá a gente costuma exigir aí uns 5 milhões de reais em projetos de P&D em parceria com o setor privado nos últimos três anos na área de competência tecnológica que aquela ICT está pleiteando credenciamento junto a Embrapi então mais ou menos 5 milhões de reais nos últimos três anos em projetos de P&D não é serviço tecnológico em parceria com empresas privadas na área de competência tecnológica daquela chamada daquela oportunidade que está aberta tá então é uma régua alta pra poder realmente as ICTs não viram unidade Embrapi pra depois começar a trabalhar com empresa ela já tem que ter um histórico sólido de parcerias com o setor privado e depois que ela integra o nosso modelo aí ela ganha uma outra escala geralmente pelo acesso pelo volume pela competência pelo modelo o sistema de excelência operacional da Embrapi também acho que é isso Vani perfeito já deu pra saber o caminho das pedras e realmente a régua é alta você quer complementar alguma coisa mais José Menezes sobre como funciona o modelo da Embrapi sem editar você quer acrescentar alguma informação sobre isso que isso é muito importante Vânia muito rapidamente porque já estamos estourando o horário mas somente destacar esse ponto não tem edital é um modelo simplificado realmente de fomento a pesquisa desenvolvimento e inovação e eu recomendo a quem nos assiste a checar especificamente sobre a parceria com o BNDES na página da Embrapi tem uma subpágina da parceria com o BNDES e ali explica tudo isso que o Márcio falou os sete focos para o tema de economia circular e materiais avançados exatamente o que nós estamos o banco está priorizando que sejam desenvolvidos projetos e ali constam também os contatos das unidades Embrapi habilitadas para os focos de economia circular e materiais avançados isso é importante destacar não são as 76 unidades Embrapi que podem trabalhar nesses dois temas que estamos conversando aqui nesse bate-papo hoje economia circular e materiais avançados é um subconjunto daquelas unidades Embrapi que tem competências alinhadas com essas demandas do banco e o próprio BNDES aprova essa dupla habilitação das unidades Embrapi não basta somente ser unidade Embrapi mas o banco também dá uma chancela dizendo para esse foco estratégico aqui para mim essa unidade Embrapi está autorizada a operar projetos então sugiro entrar no site da Embrapi ali vai ter parceria BNDES e tudo isso detalhado dos focos e os contatos das unidades Embrapi e por fim Ivânia acho que é interessante também de forma bem prática mencionar a questão do Embrapi as empresas que tiverem interesse daquele modelo que eu comentei que facilita muito diminui aí o custo de transação principalmente para grandes empresas porque como são 76 unidades Embrapi as grandes empresas que aqui nos assistem se tiverem interesse é só mandar um e-mail para Embrapi E-M-B-R-A-P-I-I Embrapi Day arroba Embrapi ponto org ponto BR já vai para a equipe responsável eles vão fazer contato vão começar a mapear os desafios da sua empresa junto com vocês e identificarem as unidades Embrapi e marcar esse evento virtual ou presencial aí de uma manhã uma tarde tem Embrapi Day que dura dois dias a depender do número de desafios que as empresas têm mas é feito customizado sem custo para a sua empresa aí na data que lhes for conveniente tá acho que era isso Vânia muito bom muito bom saber dessa possibilidade né de fazer sem Embrapi Day não conhecia bom gente nós já estamos no final do nosso evento foi muito bom tivemos um problema técnico né mas conseguimos resolvê-lo bastante bem né acho que atendeu a expectativa de todos eu queria agradecer mais uma vez a generosidade que vocês de vocês apresentadores que dedicaram esforço dedicaram tempo para para apresentar o aprendizado né desse desse processo dividir o conhecimento que sobre isso sobre as informações é isso que é o mais importante na BM né ser uma ferramenta de divulgação e de promoção do conhecimento e com isso o desenvolvimento do nosso país queria agradecer também a participação das pessoas que estão conosco alguma dúvida que vocês ainda tenham que tenham vocês podem acionar os apresentadores colocaram nas suas apresentações o e-mail de contato eu sugiro que vocês né através da gravação vocês consigam esse e-mail e eu tenho certeza que eles não vão se furtar a responder e a ajudar vocês porque eu acho que é esse que é o propósito de todos que estão aqui bom com isso então eu me despeço né agradecendo mais uma vez o back office da Tatiana e o Wagner que estão conosco a Jéssica que nos socorreu no momento né de bastante importância ela que conseguiu fazer o back office em alguns casos e gente eu vou desejar a vocês uma boa tarde né um bom um bom dia uma boa tarde espero revê-los em outros eventos da TV digital e da da BM através dos webinars então é isso aí fique com Deus até a próxima tchau tchau